Quanto mais insônias, mais eu lanço o hit De ultimamento eu já não sei o que dormir Porque os meus demônios tamo a perseguir Então desculpem por eu estar sempre abolindo Quanto mais insônias, mais eu lanço o hit De ultimamento eu já não sei o que dormir Porque os meus demônios tamo a perseguir Então desculpem por eu estar sempre abolindo Essas insônias, insônias, insônias De ultimamento eu já não sei o que dormir Essas insônias, insônias, insônias Quanto mais insônias, mais eu lanço o hit E já nem lembro quando mais é que eu dormi Porque os meus demônios tamo a perseguir Todas as noites eu oiço a chamar por mim Então eu me trago no estúdio Pego no beat e descarrego tudo Porque eu me faço de surdo Beat no máximo eu já não lhe escudo Dizem que eu trabalho muito Mama pergunta por que eu não durmo Mama não trabalho muito Apenas trabalho pra dar de tudo Mama disse cuidado com as vás Filho tem cuidado onde vai Sabes que esse mundo tá cheio de demônios Então cuidado quando sai E eu me recuso a ser criticado Por ter ajudado todos que ajudei Toma da faca virou uma da faca Mas pelo menos sabes que eu ajudei Fila, ué Eu tô muito fácil, vos ultrapassei Game tava fácil, então numa Tantos demônios atrás de mim Tentando me mudar, mas só que eu não mudei De fakes eu só quero distância Podem chamar da arrogância Vossos comentários vão ir de frente Por que eu nunca dei importância Paf, paf, hoje já fui Num século, já fui Tô com pai, tô na lucha Pois o que me modulí Assaltando um trampolim Pergunta só não é as mim Se não sou mais fraco é latim Olá, zumbi Já não tô a dormir Tipo só um zumbi Tipo só um zumbi Tá fresco o dia Só tô tão mais lit Mesmo sem dormir Mesmo sem dormir Cuarto mais em sol Mais don't la suíte E ultimamente já não sei o que dormir E ultimamente já não sei o que dormir Essas insônias 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 É um motivo que não vai fazer evoluir Tchau 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 Tchau